Procurando novidades em bijuterias e acessórios, olha só, aqui na Delicata já chegou a nova coleção outono-inverno 2012. Vamos ver o que tem aqui na loja. Olha, bolsas, tem toda a coleção aqui da Ana Hickman, bolsas maravilhosas, de todos os tamanhos. E a tendência agora da moda, não tem mais o que é pequeno, o que é médio, o que é grande, fica aí a seu critério. Tem também cintos finos, grossos, variados, de várias cores, pra todos os gostos. E os anéis, gente, olha, esses anéis são maravilhosos. Última tendência aí de 2012. Brincos, pulseiras, olha, tem pra você deixar aí o teu look muito mais bonito. As carteiras também são acessórios, assim, que diferenciam a Delicata de qualquer outra loja aqui de Cubatão. E a Delicata também tem os relógios. É, hoje em dia é relógio, né, de todos os modelos, pulseiras e cores. Bom, vale a pena você correr pra Delicata, que tem facilidade no pagamento. Vamos falar o endereço. Avenida Joaquim Miguel Couto, 807 Loja 2, Vila Paulista, aqui na Sente Lopes. E o telefone rapidinho pra você, de repente, ligar e saber que horário que eles atendem. Atendem 3372-8751. Novidade você encontra aqui na Delicata.